Agora vamos lá. Doutora Cristina Guiá com a live da quinta-feira sobre síndrome de West, certo? Eu já falei sobre esse tema, mas faz algum tempo e as pessoas têm me pedido muito vídeo sobre síndrome de West, então eu estou repetindo um tema que eu já falei. Síndrome de West é uma epilepsia, é um tipo de epilepsia, é uma das síndromes epilépticas. Ela precisa que você tenha alguns fatores para que você classifique um paciente com síndrome de West. Ela tem algumas características próprias para ser dita síndrome de West. Então, é uma crise convulsiva que acontece em crianças pequenas, então é uma patologia própria da neuropediatria. O neurologista tem pouco contato, pouca experiência na síndrome de West. É bem próprio da neuropediatria, porque é uma epilepsia que só acontece em crianças. Então, assim, para que você diga que uma pessoa tem síndrome de West, você tem que fazer uma tríade. Três fatores básicos. Então, o primeiro fator é o tipo da crise. A síndrome de West se classifica por crises em espasmos. Espasmos são movimentos bruscos que podem ser para frente, abrindo os braços um pouco para trás. E eles são rápidos e eles acontecem em sequência. Então, os espasmos infantis. Então, a crise da síndrome de West é o espasmo infantil. E ele ocorre em cluster, em sequência, em conjunto. Então, na hora que você tem, você não tem só um espasmo, você tem uma sequência. Cinco, seis espasmos juntos, aí para. Depois, você terá outra crise de espasmo, também em sequência. Você precisa ter uma alteração específica no eletro. O eletro é anormal. O eletro possui atividade epileptogênica. Porém, ele tem várias alterações que nós, neurologistas, classificamos o padrão, o padrão de alterações como um padrão de Ips-arritmia. Então, você, ao solicitar o eletro dessa paciente que tem espasmos e que é uma criança pequena, são crianças menores de dois anos e meio, você encontra um padrão de Ips-arritmia. E a síndrome de West é uma epilepsia refratária. É uma epilepsia grave. Então, quando a gente pega um paciente com síndrome de West, mesmo que eu pegue no início, com 15 dias de evolução do início dos espasmos, eu já vou encontrar um atraso no desenvolvimento. Eu já vou encontrar uma hipotonia no exame neurológico. Então, a tríade é a crise em espasmos, o padrão de Ips-arritmia e o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, essa é a tríade. Então, o paciente com síndrome de West fará um tratamento específico, específico, porque isso ajuda o médico. Eu classifiquei ele com síndrome de West, eu já sei o que eu nem vou tentar, porque não responde. E eu já tenho algumas tentativas terapêuticas para tentar tratar a síndrome de West. É uma epilepsia grave, é uma epilepsia refratária, é uma epilepsia que não é banal. Então, ela é própria do neuropediatra, do especialista que tem experiência nessa área. E aí, eu tenho evoluções possíveis. Esse paciente não terá síndrome de West para o resto da vida, porque, como a síndrome de West é uma epilepsia própria da criança pequena, este padrão, que é de Ips-arritmia, ele vai se modificar independente que tenha um tratamento, se esse tratamento evoluiu bem, evoluiu mal, mas esse eletro vai mudar, porque a criança vai crescer. Então, tendo tratamento, não tendo tratamento, tendo boa evolução, não tendo boa evolução, o padrão vai mudar. A gente quer que mude para melhor, mas o padrão vai mudar. Então, ele não será mais, no futuro, uma síndrome de West. Depois que ele perdeu o padrão de Ips-arritmia, ele saiu da tríade, ele não é mais síndrome de West. Ele teve síndrome de West. Alguns pacientes, infelizmente, evoluem para um outro padrão, que também é muito ruim, que é o padrão de Lennox-Gastaut, que é uma outra síndrome epléptica, é com outro padrão de eletro, com crises de diferentes formatos, é um padrão ruim. Uma síndrome de West que evoluiu para uma síndrome de Lennox-Gastaut. Ela tinha uma epilepsia e ela continua tendo, só que ela tinha uma epilepsia no padrão de West e agora ela tem no padrão de Lennox. Essa evolução não é uma evolução boa, porque a síndrome de West era uma epilepsia refratária e Lennox-Gastaut é uma epilepsia refratária. Então, essa não é uma boa evolução. Mas eu posso tratar uma síndrome de West que evolui bem. Então, ela evoluiu e agora ela é uma epilepsia generalizada. Um padrão melhor, mais organizado, com menos locais de origem para crises convulsivas. Então, ela pode evoluir bem. O problema é que a gente, não é que nós não somos tão otimistas quando a gente faz um diagnóstico de síndrome de West. A gente sabe que é difícil o tratamento. Por isso que a gente alerta a família. Mas eu tenho casos que evoluíram muito bem. Infelizmente, eu também tenho casos que foram para Lennox. Então, mas eu tenho. Então, dizer que todo mundo vai evoluir mal, todo mundo vai evoluir para uma Lennox, isso não é verdadeiro. Existem crianças que evoluem bem. Então, a evolução da síndrome de West acontece de várias formas. Cada paciente, a sua resposta ao tratamento. É um tratamento. Existe a pulsoterapia, existe o tratamento com a vigabatrina, existe tratamentos diversos, específicos para a síndrome de West. Tão especial essa síndrome é, com características tão especiais e com respostas tão difíceis de ser conseguidas, boas respostas, certo? Agora, você pode ter uma síndrome de West, que é uma síndrome epilética, que é uma síndrome clínica, porém, o paciente tem uma doença de base. Porque eu falei que ele, para ter síndrome de West, ele tinha o espasmo, a hipisarritmia e o atraso. Só que ele podia ter. Ah, mas ele é um paciente que tem paralisia cerebral. Ah, ele é um paciente que tem uma esclerose tuberosa. A esclerose tuberosa, a paralisia cerebral dele, são as doenças de base. E ele possui uma epilepsia, que é uma epilepsia do tipo síndrome de West. Entendeu? Então, você tem um paciente, pode ter um paciente, que eu tenho um paciente com síndrome de Down, que é uma síndrome genética. E esse paciente com síndrome de Down tem epilepsia. Porém, a epilepsia dele foi classificada como epilepsia do tipo síndrome de West, que é uma síndrome clínica, com padrões clínicos. Entenderam? Então, assim, o paciente que acontece espasmos, os bebês, as crianças pequenas, que apresentaram espasmos, isso é uma urgência. procurar quanto mais rápido possível o neurologista. O ideal é que ele chegue ao neuropediatra. O ideal seria com uma semana do início dos espasmos. Esse seria o nosso ideal, o que nós consideramos que fizemos um diagnóstico precoce. Infelizmente, a gente pega pacientes que já, com um mês de evolução, 40 dias de evolução. E, às vezes, infelizmente, mais tempo do que isso. Mas o ideal, a melhor resposta, seria se eu pegasse o paciente com o início dos espasmos há uma semana. Claro que a nossa evolução clínica vai depender se ele possui ou não uma doença de base. O que eu falei é que existem pacientes que possuem uma doença de base e desenvolvem uma epilepsia do tipo de West. Porém, se eu posso não ter nenhuma doença de base e ter apenas a epilepsia do tipo síndrome de West, quanto menos fatores, melhor o prognóstico. Então, por isso, é claro que o paciente que não possui paralisia, não possui uma doença como esclerose tuberosa, um estude Weber, ele tem melhor prognóstico do que um paciente que já possui o diagnóstico de sua doença de base. Quem tiver dúvida, coloca nos comentários. Teria o maior prazer de responder. Fiz, para ficar mais claro, a síndrome de West de forma específica. E vou fazer síndrome de Dravet, porque foi o pedido que eu fizesse síndrome de West e síndrome de Dravet. Tá certo? Um beijo, beijo, beijo. Próxima quinta, eu estou aqui com vocês para um novo tema. Beijos.